Vem cá, quer aprender como gabaritar matemática no concurso da PM São Paulo? Se a sua resposta for sim, esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e ajudo os meus alunos a superarem seus bloqueios e gabaritarem matemática nos concursos. E com certeza, você seguindo o método MPP, o método que vem mudando a vida de milhares e milhares de alunos de todo o Brasil, você vai conquistar a tão sonhada aprovação no concurso da PM São Paulo. Então família, repete aí na sua casa, para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir, porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então vamos lá família, sem quiri-quiri corococó, como gabaritar matemática na PM São Paulo. Mas antes, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu preciso te mostrar a tria de dométodo MPP. Mas Marcão, o que é a tria de dométodo MPP? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática na PM São Paulo em apenas seis semanas, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Então o método é para todos. É isso mesmo, o método é para todos. E para mostrar para você que o método funciona, coloquei aqui dois depoimentos de dois alunos nossos que fizeram o investimento, seguiram o método e olha aí o resultado. Esse aqui é o Hércules. Boa tarde, só queria agradecer a vocês a nomeação do concurso da PM São Paulo. Saiu dia 4. Fui nomeado, graças a Deus. E graças a vocês também. Vocês são feras. Muito obrigado pelas dicas e pelas aulas. E pelo método simples de aprender matemática. Tem mais um depoimento aqui. São centenas de depoimentos, se colocarmos aí, de todos os cursos que vendemos, de todos os alunos que passaram na PM São Paulo. São centenas de depoimentos. Isso aqui é uma pequena amostra. Então vamos lá. Samuel. Boa noite. Passando para agradecer o Marcão e o Renato pelo curso de matemática da PM São Paulo. Nesse domingo, me aprovou. E de 15 questões, eu acertei 11. Graças a Deus. E ao método MPP. Quero enfatizar que na última prova, sem o método, na última prova, eu havia acertado somente 3. Mais uma vez, obrigado por terem criado o MPP. Graças a Deus. Abraços mestres. Então, família, é isso aí. Para cima deles. Então, sensação de dever cumprido. E eu quero que você seja o próximo. Legal? Eu quero que você seja o próximo. Então, vamos lá. Para você vivenciar um pouquinho desse método e entender, porque somos referências. Somos uma referência na parte de exatas. Vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá. Sem ler o ler. Primeira questãozinha na tela. E você já sabe, né? Primeira coisa que você tem que fazer na questão. Vamos lá. É interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Que é o método 250. ou o método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, ó. Vamos lá. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. A razão entre o número de alunos matriculados em 2018 em uma escola A e o número de alunos matriculados em 2018 em uma escola B é 4 quintos. Se naquele ano o número de alunos matriculados na escola B superava em 420 o número de alunos matriculados na escola A, então é correto afirmar que estavam matriculados na escola B em 2018. Então vamos lá, família. Questãozinha muito batida em prova, né? PM São Paulo adora esse tipo de questão. E apareceu aqui a palavra mágica, a razão. Então você já sabe, né? É uma questão que dá razão. O probleminha que dá razão. Pô. Já interpretei, né? Apareceu ali a palavra-chave, razão. Então, gatilho, né? Aluno MPP é assim, trabalha com gatilho. Pô. Probleminha que dá razão. Então eu já interpretei, ó. E o que ele está querendo aqui? Ele está querendo o número de alunos matriculados na escola B. Então, beautiful, né? Questãozinha que dá razão. E ele está querendo saber o número de alunos da escola A ou da escola B. Pô, da escola B. Então, primeira etapa, ok. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. É assim que acontece no nosso curso, né? Interpreta, resolve. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tantos nossos alunos revisarem, de tantos nossos alunos praticarem, eles já sabem. Pô, qual é o comando? Pô, para resolver uma questão, né? Um probleminha que dá razão, eu vou seguir o mantra MPP. Pô, qual é o mantra MPP para resolver esse tipo de questão? Então, anota aí, ó. Questão que dá razão, coloca o K que vem a solução. Questão que dá razão, coloca o K que vem a solução. Então, é só você seguir o método. Questão que dá razão, coloca o K que vem a solução. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Colocando aí no papel. Ele deu aqui para a gente o seguinte, ó. que o número de alunos da escola B supera em 420 o número de alunos da escola A. Passando isso para a linguagem matemática, né? Teríamos o seguinte, ó. Que o B é igual ao A mais 420. Sim ou não? Então, o B é igual a A mais 420. Só que ele deu também a razão. O que é razão? Razão é uma divisão. Razão de quem para quem? De A para B. Então, A sobre B é igual a 4 quintos. Aí você vai jogar ali o mantra MPP. Questão que dá razão, coloco o K que vem a solução. Então, A vai ser igual a 4K e B vai ser igual a 5K. Agora que eu coloquei todo mundo em função de K eu vou substituir aqui na equação. Vai ficar 5K que é o valor do B é igual a A que vale 4K mais 420. Aí faz o gol e me abraça. 5K menos 4K é igual a 420. K vai ser igual a 420. Então, se eu tenho K eu tenho tudo. Como é que eu vou achar o valor do B? Lembra no método dos 50? Ele quer o B. O B vale 5K. 5 vezes 420 vai dar 2 e 100. Olhando ali, gabarito. letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Quem curtiu a primeira questão dá um grito aí. Eu! Vamos lá. A voz do povo é a voz de Deus. E já vamos aqui para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Em um terreno retangular ABCD com 20 metros de largura por 40 metros de comprimento foi construída uma oficina quadrada de lado medindo x metros e o restante do terreno foi usado como estacionamento conforme mostra a figura. Se o perímetro da oficina é 24 metros a área do estacionamento em metros quadrados é igual então probleminha muito batido de áreas envolvendo áreas e perímetros que sempre cai também na PM São Paulo. Então vamos lá. Interpretando o problema. Qual é o assunto dessa questão? É um probleminha que envolve áreas e perímetros. É um probleminha sobre áreas e perímetros. E o que ele está pedindo nessa questão? Ele está querendo saber a área de quem? A área do estacionamento. Ele está querendo a área do estacionamento. Legal. Primeira etapa, ok. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então de tantos nossos alunos a técnica 20-80 20% de teoria e 80% de exercícios. Então o nosso curso teórico já é um curso de exercícios é muita prática. Então o aluno ele já sabe o comando. por questãozinha de áreas e perímetros sem querer, querer, coro, coro, coro eu tenho que usar a fórmula. Tenho que saber a fórmula. Tenho que memorizar a fórmula. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele está me dando aqui o perímetro da oficina. Ele fala que é 24 metros. Se ele está me dando o perímetro da oficina tem como eu descobrir o lado do quadrado. Por quê? O quadrado ele possui o quê? Quatro lados iguais. Então se eu somar esses quatro lados aqui tem que dar 24. Então para saber o valor do lado basta pegar 24 e dividir por 4. 24 divididos por 4 vai dar 6. Então eu já sei que o lado do quadrado vale quanto? 6. Se eu tenho o lado do quadrado eu tenho a área. Então eu vou encontrar aqui a área da oficina. Como é que nós encontramos a área do quadrado? Qual é a fórmula que me dá a área do quadrado? É lado ao quadrado. Ó, lado ao quadrado. Então vai ser 6 ao quadrado que vai dar quanto? 36. Então a área da oficina vale quanto? 36 metros quadrados. Como é que eu vou descobrir a área do estacionamento? Pô, Marcão. Vai ser a área total menos a área da oficina. Então eu já vou montar aqui uma equação. a área do estacionamento vai ser a área total menos a área do quê? Da oficina. Então a área total quanto é que vale a área total? Pô, é a área do retângulo, né? Terreno retangular. A área total vai ser base vezes altura. Comprimento vezes largura. Então 40 vezes 20 vai dar 800. 800 o quê? Metros quadrados. Então acabou. Sacola. A área total 800 menos a área da oficina que é quanto? 36. Continha de padaria. Quanto é que dá essa continha aí? 800 menos 36. 36. Joga aí nos comentários, joga aí no bate-papo. Quanto é que dá isso daí? Fala 764. 764. Então olhando ali as opções, gabarito, letra A. Marco, verda, vitória e vai ser feliz. Legal? Mais uma aí pra conta. Questãozinha de áreas e perímetros. E nossa aula ainda não acabou, né? Tem mais uma questãozinha aqui pra gente detonar. Vamos que vamos. Pra cima deles. E você já sabe, né? Como começa o pagode, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 níveis. Em determinada loja, o preço do produto A, que era 40 reais, sofreu um aumento de 15%. E o preço do produto B sofreu uma redução de 8%. Desse modo, os dois produtos passaram a ter o mesmo preço. O preço do produto B antes da redução de 8% era D. Então vamos lá. Pela linguagem matemática, eu já sei que essa questão aqui é de porcentagem. Linguagem matemática. Aumento de 15%, a ideia do porcento, 15%. Redução de 8%. Então pela linguagem eu já sei que o problema é de porcentagem. Legal? E o que ele está pedindo? Ele quer o preço do produto B antes da redução de 8%. Legal, já interpretei. Legal, já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver, técnica R. Então como é que a gente vai resolver isso aí, esse probleminha de porcentagem? Vamos utilizar aqui uma continha. A gente vai fazer uma continha, uma conta. Na maioria das vezes, problema de porcentagem, basta você usar o raciocínio, fazer o que? Uma continha. Não fica amarrado a regra de 3, não. em situações que você não precisa fazer. Basta você fazer uma continha. O que a gente vai fazer aqui? Vamos analisar o produto A. Vamos analisar o produto A. O valor dele era de 40 reais. Não é isso? Aí ele sofreu um aumento de 15%. Então quanto é que dá 15% de 40? Multiplica tudo e volta a duas casas. regra geral. Multiplica tudo 15 vezes 40. Vai dar 600. E volta duas casas. Então 15% de 40 é 6. É 6 reais. Então 40 mais 6 vai dar quanto? 46. 40 mais 6 vai dar 46. legal? Então esse foi o valor final do produto A. Só que ele criou uma situação aí. Ele falou o seguinte para a gente. que o produto B ele sofreu uma redução de 8%. Então eu não sei o valor do produto B. Quanto era o produto B. Eu não sei. Só que ele falou o seguinte. O produto B sofreu uma redução de 8% e passou a custar o mesmo valor que o A. Nessa redução ele ficou valendo ali 46. Ou seja, ele passou a ter o mesmo valor, o mesmo preço que o produto A. Então o que nós sabemos é isso aqui. Que o produto B sofreu uma redução de 8% e passou a valer o mesmo preço. Ele está agora com o mesmo preço do produto A. Então família, para achar um valor original, sempre que ele pediu o valor original, ou seja, sem desconto esse aumento, você vai fazer uma regrinha de 3. Agora sim você mete uma regrinha de 3 para você finalizar a questão. Redução de 8%. Então 100 menos 8 vai dar quanto? 92. aí eu monto a regrinha de 3. 46 reais equivale a 92% do valor do produto e X equivale a quanto? A 100%. Cruzou, tchuk, tchuk, multiplicou. Você vai sempre cruzar. 92X é igual a 4 e 600. X vai ser igual a 4 e 600 divididos por 92. X vai ser igual a 50%. 50%. 50 reais. Olhando ali, gabarito letra E de eu vou passar no meu concurso e essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para a PM São Paulo. E se você quer pegar uma dessas vagas, por que eu estou falando disso? Vai sair mais o edital agora em novembro. Novembro de 2024 vai sair mais o edital e, cara, a matemática é que vai te aprovar. Legal? São muitas questões na prova e a matemática faz toda a diferença. Você sabe disso, né? E se você quer ser aprovado e decolar na matemática e arrebentar na matemática, qual é o próximo passo? Matricular. Matricule-se no nosso curso Dobradinha PM São Paulo. Por quê? Comprando o nosso curso, olha o que você vai levar. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de português, cronograma de estudos e vai ter acesso ao nosso suporte Tiraduras. Legal? Então você está levando na verdade dois cursos pelo preço de um. Na verdade três, né? Porque ainda tem o curso de matemática básica, mas está tranquilo. Dois cursos pelo preço de um. De três, cinco, quatro por apenas doze de trinta e três e setenta e seis ou três, dois, sete à vista no Pix três, sete. É isso mesmo. Tá legal? Então você está levando aí dois cursos pelo preço de um. Dobradinha PM São Paulo. Ah, Marcão, legal. Caraca, quanta coisa bacana. É, mas não parou não. Tem mais, ó. Você comprando o nosso curso, você ainda vai ter direito, acesso a três bônus exclusivos que preparamos para essa turma. É isso aí. Bônus um, curso de exercícios de matemática da FGV de um. Nove e sete por zero, sem custo nenhum. Bônus dois, curso de exercícios de português da FGV de um. Nove e sete por zero. E bônus três, e-book com duzentas e sessenta questões comentadas de um. Quatro e sete por zero. Legal? Então esse é o super combo que você vai levar. Ah, Marcão, se mudar a banca, se voltar para a Avonesp, você vai ter o curso todo reestruturado. Vamos colocar os exercícios da Avonesp, obviamente, sem custo nenhum para você. Beleza? E lembre-se, cara, isso aí é o valor hoje, hoje, 16 de outubro de 2024. Só que vai sair o edital e pode mudar o valor. O valor pode ser alterado. Legal? Então não espere, vai lá, compra o seu curso, já comece a estudar, porque, cara, está cada vez mais complicado ser aprovado no concurso, porque todo concurso tem matemática. Não tem jeito, não tem para onde correr. Beleza? Um forte abraço e é isso aí. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Valeu, abraço, fui!